O que a CIDA se comprometeu a fazer é não um Paraná melhor, mas paranaenses melhores. Nós não vamos fazer escolas melhores, nós vamos fazer alunos melhores. Esse é o compromisso, um governo de oito meses, nove meses, mas totalmente direcionado, focado e comprometido com as pessoas. A governadora Cida Borghetti levanta a bandeira da prevenção ao câncer de mama. Então é trabalhar a saúde da mulher, a saúde da criança, a saúde do idoso e fazer de fato a parceria com os municípios paranaenses, com os servidores do estado e municipais para tornar a saúde do paranaense cada vez melhor. Me sinto honrada. Comandar uma força como é a Polícia Militar do Paraná, sem dúvida nenhuma, é uma grande honra, é um grande privilégio e também uma grande responsabilidade. Me sinto privilegiada pela indicação, agradeço a indicação, mas sabemos da responsabilidade que é comandar essa Polícia Militar. Legenda Adriana Zanotto